Fala aí meus queridos, beleza demais, tranquilos? Shinobu Oz aqui trazendo um log pra você muito importante aqui sobre o canal do WG E hoje vai ser um pouco diferente, não vai ter tutorial Mas vai ter uma conversa muito legal pra vocês aqui ficar sabendo qual é a situação do WG, tá? Essa semana aconteceu um beozinho aí pra gente resolver Mas que pode mudar o rumo do canal, tá? Isso vai complicar aí a vida de algumas pessoas Mas nada que seja impossível também não, beleza? Mas antes da gente começar essa insanidade Vai deixando aquele like frenético aí, aquela compartilhada E pelo menos tenta entender o lore e a situação que eu vou passar pra vocês aqui hoje, beleza? Galera, nesses meses de janeiro aí, teve uma mudança do YouTube Mudando muitas leis do YouTube, né? E começou sim a aplicar sobre o WG também, tá? Eu comecei a verificar algumas coisas que estavam acontecendo no canal bem estranha Até que essa semana saiu um strike aí, né? Free for all, né? De graça pra gente Então o que acontece? Eu como criador de conteúdo, infelizmente, vou ter que adaptar o canal a essas novas leis, tá? E recentemente eu tô tirando alguns conteúdos, né? E privando e silenciando também Que existe dentro do WG, beleza? Eu sei que é bem complicado Eu sei que é um baita trabalho que a gente faz A galera acompanha aí todos os dias essa correria que é aqui o WG Mas eu tive que remover, tá, pessoal? Não teve como salvar mesmo A plataforma do YouTube vocês conhecem já há anos, tá? Não é de hoje que o pessoal faz isso Não é de hoje que alguns criadores tomam atitudes bem bizarras aí na plataforma Mas, infelizmente, o YouTube tá sempre barrando, né? Os criadores de conteúdo A criar, tentar exagerar Ou elaborar melhores criatividades Pra tentar trazer o conteúdo dele ali naquela plataforma E com os tempos pra trás, galera Isso só tem piorando, tá? Então, desde a época aí, mais ou menos, o quê? Tem um bom tempinho Que eu assistia aquele canal Nostalgia Que era feito com um maluco lá Ele tomou strike, tem uma confusão danada Dali pra frente já começou a desandar bem, tá? Eu acho que o YouTube já teve fases bem piores Que eu já passei como conteúdo A galera sabe que o WG não é um canal recente, ok? Quem acompanha a cena e tá junto com a gente aí no Discord Sabe que a gente tá há muito tempo na plataforma Quase oito anos já na plataforma E, realmente, é bem complicado falar sobre isso Passamos já diversos desafios Perdemos um canal Estamos buscando aqui um novo método aqui, né? Pra tentar trazer pra vocês um canal novozinho Que é o WG Mas, infelizmente, é complicado, né, gente? Então, assim, eu não vou comer muito tempo de vocês Falando a respeito disso Então, eu vou tentar explicar a minha situação Diante do WG 2.0, ok? E, você como um criador pra plataforma do YouTube Você sabe que os materiais usados Os vídeos e imagens Podem ser problemas pra você usar aí futuramente Então, já resumindo isso tudo, tá? Eu vou estar passando a lore aqui do WG pra vocês Realmente, muitas pessoas como eu Passo problemas aí Com empresas De jogos Ou material utilizado no vídeo Pra poder publicar pra vocês Recai sobre o fator de direitos autorais, né? Isso aí eu não vou nem entrar em mérito Porque a galera sabe que não pode, beleza? Mas vamos lá, galera Vamos começar falando Vamos começar tranquilinho aí E vamos lá no assunto Baradoc e sério hoje Que a gente temos aí pra trocar ideia, beleza? Galera, pra quem acompanha a caminhada do WG A gente tá muito tempo É bem difícil trazer esse conteúdo Que é bem rico de informação É muitos detalhes que a gente traz aqui Sobre jogos e sobre outras funções que tem Pra sistemas operacionais E sabe que eu aqui, o Shinobi O Teuzola, a galera toda do WG Se dedica muito Eu dedico bastante o meu tempo aí A plataforma e a vocês também Que é o público, tá? Tamo lutando aí Dia após dia Travado no Discord Travado na plataforma Pra tentar trazer um conteúdo mais diferente Mais claro Mais simples O possível aí Tentando trazer coisas novas Diferentes Conteúdo exclusivo Que não se acha em qualquer lugar Só pra vocês assistirem E resolver seus problemas diários aí Então sempre eu tenho que agradecer aí Muito obrigado a vocês aí Que tão sempre com a gente aí Agradeço de coração mesmo, tá? A galera que faz parte aí Desde o começo da nossa saga É bem complicado Sabe o tanto que a gente passa Sabe o tempo que eu fico a madrugada toda Editando vídeo aí Eu só tenho a agradecer Do fundo do coração aí A vocês, beleza? Então galera Começando eu tive que tomar essa atitude aí De privar alguns vídeos Silenciar esses vídeos aí Né? Alguns conteúdos nossos vão ver Que vão sumir Ok? Na plataforma Por causa de Strike, tá? Eu tomei um Strike Essa semana Aconteceu um belzinho aí no canal aí Sobre um Strike Beleza? Não é sobre pessoas Eu não quero julgar ninguém Nem quem tá na plataforma Ou quem não conseguiu fazer Ou quem ficou com raivinha do WG Ou o que for Isso é coisa mínima, tá gente? Isso é coisa de criança Tá? Então assim A pessoa que faz isso Destruindo o trabalho de um criador O cara não deveria nem participar da plataforma Isso é até complicado falar Eu não vou entrar nem mérito Eu não gosto nem de pensar isso Ok? Existem pessoas assim na internet? Sim Existem Que eu vejo diariamente acontecendo isso Com outros Youtubers que acompanham Eu sigo o canal deles também Né? Então assim Eu vejo que acontece sim O nosso meio É... Tóxico Da comunidade de Youtube Ok? Isso acontece mesmo, tá? Mas no caso do WG Eu não vou chegar A entrar esse mérito, ok? Então a gente tomou um Strikezinho Tá? Não é a primeira vez que eu tomo um Strike Nesses anos todos Eu já tive outros canais Que tomaram o Strike também Mas a plataforma agora Tá bem complicada, hein gente? Antigamente existia Um preview de Strike Antigo também Você conseguia recuperar o Strike Com o tempo Agora não é assim mais, tá? Agora é 3 Strike Fecha a banca mesmo, tá? Seu canal é perdido realmente Então você como criador Você tem que ficar ligado aí No que você tá postando No que você tá publicando Que pode ter Que pode entrar nesse mérito aí De empresas Atrapalhar o seu conteúdo Ou de pessoas Atrapalhar a sua caminhada O WG hoje em dia É composto aí, galera Pra uma equipe pequena, tá? Eu tenho muito orgulho Da galera que entra Sai Às vezes participa um tempo Volta Né? Que corre atrás aí Gastando seu tempo pessoal Pra dedicar o canal E dedicar todos os dias aí Ou um pouquinho de cada dia Ao canal, né? Sempre tentando trazer o melhor Pra vocês aí Em questão de conteúdo, ok? Realmente eu acho Hoje eu tenho o quê? Uns cinco, seis pessoas Que trabalham comigo Em milhões de funções Em lives Edições Ideias pra conteúdo Imagem A questão mais importante Que é o suporte também Que a galera ajuda aí As pessoas que tem dificuldade Acessa nosso canal A primeira vez Então eles dedicam Eles ganham o tempinho deles ali Tiram um ganha-pão com isso Que na verdade Nem é um salário direito Mas é o emprego atual delas, tá? É uma forma de se manter aí Durante a plataforma E eles gostam de ajudar o WG E eu tento ajudar eles também, tá? Então assim Não é uma questão pessoal minha Nem do Teuzola Mas também Existem outras pessoas Trabalhando Pro canal estar ativo, tá? Então assim É injusto tirar o trabalho Das pessoas Por questão de strike E por questões assim Bestas, né? Como tem na internet Essas crianças aí De 10 a 16 anos Ou marmanjos De 30 a 40 anos Dando strike nas pessoas Sem noção nenhuma Do que passa na vida Dessas pessoas A pessoa dedicando o dia inteiro O seu tempo Pra tentar trazer o melhor Conteúdo pra vocês E esse tipo de público Dando strike Então assim Eu acho um absurdo isso Você gosta de encher linguiça Então vai participar De outras plataformas Eu acho que o YouTube Não é o lugar disso Porque existe pessoas Trabalhando ali Pra tentar trazer O melhor conteúdo pra vocês Então vejo o pessoal Muito xingando Conteúdo de pessoas aí Do YouTube De criadores de conteúdo Se você não gostou Do conteúdo, cara Saia da página, entendeu? Ou você não precisa Se inscrever na página do cara Mas não precisa denunciar Um conteúdo Que o cara tá horas Trabalhando ali Pra chegar àquela hipótese Se você não gostou Não te atendeu Ou você saia do conteúdo Beleza? Eu acho que é o mais Apropriado pra você Tratar as pessoas Bem aí Pelo mundo afora Você vai ganhar Uma credibilidade Muito grande Na sua vida Fazendo esse favor Eu não tenho porquê Que funcione de acordo Pra você ter um prazer Diário Diário ou o que for Beleza? Infelizmente Infelizmente a plataforma Do YouTube Não permite hoje em dia Ter esse tipo de conteúdo Então a galera Que tá querendo criar Conteúdos de tutoriais O YouTube achando Que vai ficar bom nisso Cara, realmente A plataforma é Contra essa abordagem De conteúdo No meio deles Então assim Já pode parar Por si próprio Porque você vai ter Problema futuramente Isso eu já observo Vários canais Que já perderam Tinha um canal gigantesco Cada 60 mil inscritos O cara perdeu Por causa desse tipo de conteúdo A galera sabe Que não é um conteúdo Viável pra plataforma Tá? É contra as leis Mas nós aqui do WG Pessoal A gente não vai desistir Beleza? A gente tem uma batalha Gigantesca ainda Pra percorrer Então eu vim conversar Com vocês a respeito disso Porque eu vou estar mudando Aí o nosso conteúdo Futuramente Tá? Algumas pessoas vão achar ruim Outras não Mas vocês vão conseguir Chegar e conter A mesma informação Do que vocês tinham Nos vídeos antigos Beleza? Não há porquê Eu estar na plataforma Do YouTube Sendo que eu não posso Ensinar as pessoas A se obter conhecimento Hoje em dia Se a plataforma Não me oferece a isso Eu não consigo fazer parte dela Eu mesmo já pensei em mudar Em alguns sentidos A plataforma Então assim pessoal O pessoal que trabalha Com a gente aqui Dedica bastante Gasta um tempasso Tá? Tudo focado em nostalgia Tentando sempre trazer Esses clássicos aí Que a galera gosta bastante Né? Que fez parte de vivenciar Esses detalhes especiais Que passou na sua vida Quando foi fã Isso foi bem marcante Então assim Nós do WG Ainda vai ter uma grande caminhada Ainda fazendo esse conteúdo Então assim Você fica ligado aí Que a gente não vai desistir Beleza? Infelizmente a plataforma Do YouTube Pra quem é criador Gente Sabe muito bem Que de 3 em 3 meses Você tem que mudar O seu conteúdo Desde que seja Um ponto Ou uma cor Ou o que for Você tem que se alterar Entre as suas criações aí O criador que tá achando Que não deve fazer isso Tá perdido na plataforma Então se você tá achando Então se você tá achando Que você vai ficar fazendo Esse conteúdozinho aí Meia boca Esse tempo todo Achando que vai vingar Uma hora vai passar um ano E o YouTube vai parar E vai revisar os seus vídeos E um desses vídeos Vai tá desmonetizado Ou se não Tomar um strike Por questões do mesmo conteúdo Beleza? Isso se eu não falar Que é o conteúdo inteiro Nesse ano inteiro Tá? Então como qualquer Plataforma de stream E também Plataforma de vídeo Uma das coisas principais Da plataforma do YouTube É você ter inovação Tá? Criar coisas novas E inventar Quadros novos Pro seu canal Hoje em dia Todo mundo sabe Que a plataforma Tá bem complicada Tá? Nas últimas leis De janeiro agora Derrubaram milhões De canais Por que gente? Porque conteúdos Anteriores aí Já de 5 anos Ou de 2 anos Que você fez Estão entrando no mérito Dessa lei nova E o que? Esses padrões De materiais Que você usou Durante o seu vídeo Não tá dentro da lei E ele pode sim Tomar o strike Como muita gente Tá tomando strike E tá perdendo o canal Então assim Eu acho que a plataforma Tem muito ainda A melhorar Tá? Eu vou ter que tirar Quase 50 vídeos meus Do canal Os produzidos aí Diariamente Pra gente tá revisando Esse tipo de conteúdo Tá vendo? Olha o atraso Que é pra um criador De conteúdo Então assim Tá bem complicado Ficar nessa plataforma Todo mundo sabe Que o Google É dominante Em qualquer sentido O pessoal que tema Aí falando que Tweet é melhor Que não sei o que é melhor Está errado Tá gente? Está errado realmente Porque o Google É abrangente Gente Não tem como O Google É dominante Em qualquer sentido Tá? É onde você Cativa o maior público Sendo empresa Ou sendo Apenas o youtuberzinho Fazendo gameplay Pra ganhar alguma coisa Da vida Tá? Então sim A plataforma Que mais tem público Diariamente Você vê isso Rondando em qualquer sentido Tá? A pessoa que discute isso Não tem nem conversa Com essa pessoa Beleza? Então não é Twitch Não é Plataforma Xing Ling Que vai Que vai falar Que eu vou vingar Nessa plataforma Porque tem muito público É mentira Tá gente? É mentira Não tem como Não tem como Se competir Beleza? Mas quem sabe Futuramente aí Eu vou ter que virar Pra essas outras plataformas Porque se manter no YouTube Tá bem complicado Tá gente? Então assim Foi um lorezinho Que eu quis conversar Com vocês hoje Tá? Eu peço muito obrigado aí Pra vocês que acompanham Todos os vídeos aí Até o final Entendo a situação Do nosso canal Participe bastante aí Deixando a sua opinião Abaixo aí na descrição Que é importante também Pra gente ir pra plataforma Beleza? Como eu falo Todo comentário Você agrega né A plataforma Adquirir esses conhecimentos Das pessoas Do público Que tá falando a respeito Da plataforma dele também E eu torço muito aí Pela situação da plataforma Resolver esses problemas De canais pequenos Tem muita gente Que tem medo De perder o canal Porque colocou Uma coisinha ali De 3 segundos no vídeo E aquilo ali Gerou uma catástrofe enorme Tanto na vida pessoal Da pessoa Tanto no trabalho inteiro Dele ali No ganha-pão Que ele tira Todos os dias Se dedicando A essa plataforma Ok? Eu fiquei impressionado Galera Com esses tempos Agora de pandemia Que foi assim Pessoas que participam Da plataforma Tendo crise de ansiedade Tendo outras Problemas de saúde Porque a plataforma Streamer Ou a plataforma Do YouTube Ameaça Gera uma ameaça Muito grande A saúde da pessoa Gerando um bocado De coisa Como vício Ou a pessoa Depender daquela Plataforma E aí Do nada Ela vai Pisca os olhos O canal dela Se perde Então assim Eu vi YouTube tomando Algumas decisões Como dislike Entre outras coisas Para tirar da plataforma Porque isso Impacta muito Na vida pessoal Da pessoa Tá gente? Se vocês acham que não Eu tomei esse strike Que é um Nunca quis falar isso Na internet Eu acho uma coisa Bem besta Mas uma hora A gente chega a falar Daí a gente Chega a discutir Eu não preciso brigar Nem preciso Arrumar um caos danado Igual vejo canais Fazendo um alvorô Danado Por causa de um strike Por causa de alguma coisa Mas assim Realmente Hoje em dia A plataforma Tá bem complicada Tá gente? E ninguém quer isso Para nenhum canal Do YouTube O YouTube poderia Sei lá De tempo O cara ficar travado No YouTube De postar vídeos Ou o cara ficar Privado de assistir Ou o cara ficar privado De ter o conteúdo Mas não perder o canal Isso é muito impactante Na vida das pessoas Eu acho que é Como se fosse Sei lá Uma vida inteira Que você está tirando Da pessoa Sem exagero Mas gente A gente tem uma novidade Boa também Qual que é a novidade A gente não vai parar Tá? Então os vídeos Tutoriais não vão acabar Pode ficar tranquilo Diante disso aí Tá bom? Eu vou publicar Para vocês Lá no blog Lá no blog Do WG Você pode acompanhar Lá os tutoriais Diretos agora Sem muita enrolação Os tutoriais Ricos de informação E de complementos Que eu reviso Todos os dias Sem vírus Com conteúdos Exas e exclusivos Vai se acompanhar Lá no blog Então você pode conferir Embaixo Nossas redes sociais Tá o Discord Você pode conversar Comigo todos os dias Eu estou online E temos o blogão Também para você acessar E acompanhar O nosso trabalho Beleza? Eu só tenho a agradecer A vocês Muito obrigado A sua presença Que ficou até o final Do vídeo Eu espero que vocês Compreendam a situação Aqui do WG Infelizmente acontece Ok? Mas fica ligado aí Que o WG Não acabou Nós temos metas Para trazer muita coisa Ainda Não acabou não Tem muita coisa Para trabalhar É muita coisa Então enfim Marca o sininho aí Se inscreva Curta bastante Acompanha os conteúdos Ainda que estão no canal E até o próximo dia Amanhã tem conteúdo novo Esqueça não Que eu estou te esperando lá Tamo junto E valeu Gente Tchau 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 Obrigado.